É isso aí pessoal, mais uma paródia do canalersonage.com Espero que vocês gostem, se gostar não esqueça de clicar em gostei Para avaliar o vídeo e compartilhar nas redes sociais Começa mais ou menos assim Os cubi tão comendo a casa, precisamos de baigão pra matar O pilão que eu tinha tanto zelo, nem ponhando óleo eu consegui salvar Tô preocupado com o pé de figo, cupim lazarento, o que é que eu vou fazer? O jeito é colocar veneno nos pneus, chapéu de palha, eu já disse adeus No nosso armário os cupim comeu, não teve jeito, tive que queimar Se estas pragas algum lucro desse, não ia ter nenhum pra história contar Mas a charreta eu podia acudir, foi um presente da minha tatá E agora já estão comendo a porta e a cercada a horta já virou jantar A festa gorda é na pia, lá se foi a roia do litro de mel E o veneno ainda não faz efeito, mas vão sumir, ainda tenho fé Mas eles são marvados demais, não tem piedade, piscou, destruiu E agora estão comendo os sapatos meus, do corcel já comeu os pneus No nosso armário os cupim comeu, não teve jeito, tive que queimar Se estas pragas algum lucro desse, não ia ter nenhum pra história contar Mas a charreta eu podia acudir, foi um presente da minha tatá E agora já estão comendo a porta e a cercada a horta já virou jantar E agora já estão comendo a porta e a cercada a horta já virou jantar E agora já estão comendo a porta e a cercada a horta já virou jantar Gostou desse vídeo? Então você pode gostar também desses dois gameplays insanos Super Mario e Street Fighter. Links na descrição do vídeo